E aí, chegamos com mais um rolezinho, o quadro da TV para naturismo, que é igual a restituição do imposto de renda. É, chega de surpresa e te faz feliz pelos três dias, sexta, sábado e domingo. Hoje, Pois é, uma dica ultra romântica com o show de José Augusto, aquele mesmo, hein? Também a peça Desmundo, da Descompanhia de Dança, que te desafia a desenfrear a desconfiança na desumanidade. E mais música. Hélio Flanders, vocalista da banda Vanguard, lê poemas de Walt Whitman e toca algumas modas folk, como semáforo, em formato voz e violão. Bora nessa, porque mais um rolezinho está no ar. José Augusto foi reprovado em todas as gravadoras do Brasil, em que fez testes entre os 14 e os 17 anos. Até que o produtor Renato Corrêa, membro da banda Golden Boys, o chamou para dar uma palinha num show. E aí começou a carreira de um hitmaker noveleiro que desenferruja corações apaixonados com músicas que marcaram o país inteiro desde os anos 70. Amantes, chuva de verão, sonho por sonho e seu grande sucesso, Aguenta Coração. Trilha da novela Barriga de Aluguel, embalaram gerações e inspiraram, inclusive, Galvão Bueno. Graja, coração. Pode isso, Arnaldo. Pois é. Essa música, aliás, foi gravada em espanhol. Espera, coração. É italiano. Resiste, cuore. O José Augusto celebra 50 anos de carreira com o show Histórias e Canções, nesta sexta-feira 13, no Teatro Positivo. Oportunidade única para ver um dos últimos românticos. O prefixo des significa tanto negação quanto reversão e também a declaração eletrônica de serviços. Desmundo é o nome da nova peça da Descompanhia de Dança, que está em cartaz neste fim de semana. Dividida em dois atos, o espetáculo é fundado na experimentação de estados corporais e tonos dos bailarenos, que no palco experimentam um trajeto que parte de adversidades ou desesperança até a celebração da vida e liberdade. Um desfecho possível. No palco, os artistas Heraldo Alves, Juliana Adur e Silviane Guilherme, e um grupo formado por oito crianças, que deram pistas sobre o que negar e o que reventar neste mundo deslocado. Muito legal, né? Olha só, apresentações de Desmundo, sexta e sábado, às oito da noite, e aí no domingo, às sete horas, no mini-auditório do Teatro Guaíra, entrada desprovida de pagamento. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. E neste fim de semana, também tem Hélio Flanders, na Arnica Cultural aqui em Curitiba. Vocalista, cantor e compositor da ótima banda Vanguard, o Hélio é muito ligado à poesia, e isso deságua em suas músicas, caso de Meu Sol demorou pra ser E Nessa Cidade. Neste rolezinho, o Hélio se encontra com a poesia de Walt Whitman, autor da obra-prima Folhas da Relva. Hélio intercala piano, violão e leitura de poemas de Whitman, quase um sarau universitário. No meio de um ace-pipe e um traguinho, sabe como é. Ele ainda toca as suas versões de canções de Bob Dylan. Um must, um luxo, hein? Cinco, seis, sete, oito! Luxo não é o que você pode comprar. Luxo é o que você é capaz de escolher. É nesta cestinha, a partir das sete da noite, na Arnica Cultural, que fica ali na rua Otelo Queirolo 237, no Bigorreiro. Ingressos pelo Instagram, o arroba Arnica Cultural. É isso por hoje, aproveite os seus rolezinhos, bom fim de semana, tchau!